O que você fez para viver tão rápido? Tirei o gás. Não deu nem tempo de ligar a câmera. Pega aí, ganhou. Pega aí, ganhou. E garoto, qual o seu nome? João Vitor. O João Vitor passou mal depois ou não? E o arroto, foi forte? Foi errado. Ué, não deu nem arroto? Não dei nem arroto. E pra onde que foi, Tudor? Ei, você é campeão mundial, não é de Holândia não. Por que eu bati o record mundial? Eu acho que é mundial. O que você acha? Nós vamos agora pesquisar. O Guinness Book? O Guinness Book provavelmente você bateu o record mundial. Você babou? 25. Ué, mas se você não babou, você é o campeão mundial. O recorde mundial era 5 segundos. Você bateu o recorde mundial. Mostra a medalha aí. Parece uma emiricida. O conhecimento do Stolens e Jonas. E do Manoel e Matias. E ela fala que tem Manoel e Martins. Tudo bem? Deve ser. O que você acha? Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Parabéns! Masculino, masculino de 11 a 12 anos, masculino de 11 a 12, eu convido para subir aqui agora Vinícius Picari Pirani, meu vizinho, rapaz! Pirani, cadê a Rafa? Parabéns! 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 Alves! Legal! Quanto você tem? Seis! Seis! Legal! E você? Seis! Legal! E você? Seis! Legal! Cinco! Cinco aninhos desse tamanhozão? Que linda! Que linda! Vai jogar mais um pouquinho! Lele! Jennifer fica aqui! E a Raíssa aqui! Ok? Vamos servir do Guaraná! Pela vinho! Guaraná no tarde! Venha! Tchau! Quanto vai estar aqui? Não escutam bem? Não escuta, né? Vão cámpar! Barba! Lávada! Oh, barba! É o Moro Tudo Bem aí. É o Moro Tudo Bem. 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 Ele vai ganhar. O que é isso?